Olá pessoal, tudo bem? Para concluir o mês das receitas mais coloridas do ano, vou fazer donuts tricolores que representam a bandeira pansexual. E para estes donuts vão precisar de 1 chávena em 1 terço de farinha, 2 colheres de chá de fermento químico, meia chávena de açúcar, 1 ovo ou el, 3 quartos de chávena de leite, 3 colheres de sopa de óleo vegetal, 1 colher de chá de aroma de morango e corantes alimentares, rosa, amarelo e azul. Utensílios. 3 taças, 1 vara de arames, 3 colheres de sobremesa, 1 travessa de donuts ou 1 travessa de cupcakes e papel de alumínio. Numa taça média peneirar a farinha. Depois adicionar o fermento e o sal e misturar. Numa taça larga bater o açúcar e o ovo. Adicionar o leite, o óleo e o morango e mexer até ficar bem incorporado. Adicionar a mistura de farinha e bater até não haver grumos. Dividir a massa em 3 taças e colorir cada uma com uma cor, rosa, amarelo e azul. Precacer o forno a 177 graus Celsius. Numa travessa de cupcakes, colocar um anel de alumínio no meio. Música 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 Colocar cuidadosamente uma colher de sobremesa de cada cor nas forminhas de donut. Levar ao forno por 12 a 15 minutos. Então, os donuts perderam a cor. Eu coloquei por 20 minutos porque não me pareciam bem cozidos. Mas vocês ponham ou por 12 ou por 15. Não vá mais além. Não vá mais além, ok? Foi um bocadinho difícil tirar da travessa. Eu ometei a travessa, mas foi com pouco óleo. À próxima tenho que pôr mais. E alguns deles partiram. Os donuts estão um bocadinho secos, mas têm a consistência de bolo, mas estão um bocadinho secos porque pronto, eu pus demasiado tempo. E com o resto da mistura, eu fiz o que parece um bolo. E aqui as cores já são mais vivas. Ah, mas eu coloquei na mesma por 20 minutos. Mas aqui estão mais vivas. Portanto, podem fazer em forma de bolo, assim numa travessa, ou em forma de donuts. Ora, o mais colorido que eu tenho aqui é este aqui. É mais colorido. Não são cores assim muito vivas. O amarelo até é bem vivo. Mas o azul parece verde. Verda, água. Mas pronto, está aqui. E agora vamos provar. Devo confessar que não sabe assim muito a morango. A massa sabia mais a morango do que o dono de sal. Sabem quando eu disse que o bolinho estava bom e não sei o quê. Prontinho, tinha estas cores e tal. E pus por 20 minutos e ficou com estas cores. Pois não foi suficiente porque eu acabei de tirar só para ver como é que estava. E então, a parte cor-de-rosa está cozinhada. A parte amarela... A parte azul está mais ou menos. Portanto, se quiserem fazer bolo, é por mais do que 20 minutos. Só experimentar a parte de cor-de-rosa. Sobe mais a morango do que os donuts. Então, avaliação. É fácil fazer. Eu só tenho que untar melhor as forminhas. É a minha primeira vez para fazer donuts. É a minha primeira vez. Portanto, para a primeira vez... Eu, em relação ao tempo no porno, isso é com donuts, é com bolos, é com pão, é com qualquer coisa. Eu, a maior parte das vezes, estrago tudo. E ponho demais ou ponho de menos. Mas, a receita em si é fácil. E então, eu dou... Sério, eu gostei. Mas não é aquela coisa, não é uma receita tipo... Sei lá, o sabor não é o maior, o melhor do mundo e não sei o quê. A receita original é com baunilha. Portanto, se quiserem, podem colocar baunilha. É eu a que quis ser diferente e pôr morango. Só que não sabe muito a morango. Mas é bom da mesma, por isso eu dou 7.